Surgiu a ideia, por conta do Zé Ailton, ele já vem, já é uma tradição, gente, a festa dele. Então, eu juntei meus amigos e falei, vamos fazer uma festa? A ideia surgiu de mim, a iniciativa. Aí, esse ano, a gente já quer melhorar, já estamos melhorando. Já tem pessoas que estão se motivando e ajudando eu. Ano passado, a gente teve muito trabalho para fazer, e esse ano, não. E esse ano, a Rael vai ser realizada que dia? Dia 21 de julho. E o horário? A gente quer começar a partir das 8 horas. Aonde vai ser a festa? Como muitas pessoas sabem que está tendo uma construção da quadra poliesportiva no bairro Professora Maria das Graças, no antigo parque do Cerrado, vai ser lá o local. Do mesmo ano, ano passado teve, e muitas pessoas já sabem que é lá, então eu já estou informando que é na construção da quadra poliesportiva. Esse ano, vocês já conseguiram bastante patrocínio? Já, já conseguimos bastante apoio. E quem quiser ajudar, como que pode fazer para entrar em contato com você? Bem, o número de telefone meu, ou também da minha mãe, como também do meu pai. Começar pelo meu, é 669-9693-4721. Do meu pai é 9-999-43106. E o da minha mãe é 9-996-9668-66. E esse ano, quais vão ser as atrações que vão ter na festa, as barraquinhas que vão ter? Bem, esse ano vai ter... Eu tenho um cantor, mas eu estou tentando confirmar já que é outra cantora já. Vai ser o Claudinho Davi. As barraquinhas vai ter... A gente quer colocar umas 7 a 8 barraquinhas. Vai ter quadrilha também, vai ter dança. A gente quer fazer umas de 3... De 2 a 3 atrações de dança. E a entrada é gratuita? A entrada é franca. A gente quer que, pelo menos, quem quiser estar ajudando a gente, no dia da festa, estar levando 1 kg de alimento não perecível. E o dinheiro arrecadado vai ser revertido para instituições? Sim, o dinheiro arrecadado a gente quer estar voltando para o que faltar na cesta básica. A gente quer estar dando uma força a mais. E a cesta básica, se a gente conseguir bastante cesta básica, queremos estar voltando também um pouco para a sociedade, sem ser do bairro, das outros bairros também. A gente quer estar ou levando para assistência social. Quem tiver interesse de ir na festa, vamos lá, gente. Dia 21 do sete, estamos aí. E quem quiser dançar, quem quiser estar participando, vamos lá se inscrever na Mercearia Souza. Indo para a quadra poliesportiva, onde está construindo, perto ali da quadra mesmo, onde está construindo, onde vai ser também realizada a festa. a Ellen, do Mercadinho, da Mercearia Souza. Mercadinho porque é pequeno, né? Então, na Mercearia Souza. Quem quiser estar se inscrevendo, pode ir lá, dar o nome, para a gente poder fazer uma festa mais bacana, uma festa bem mais atrativa, e que vire tradição também para o nosso bairro. Viver.